Nós estamos aqui ao lado da Neila Giron, ela é gestora de oportunidade em negócios do SENAC, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. E eu quero dizer, Neila, que eu fiz o meu curso de didatilografia no SENAC. O ano não importa muito, mas eu tenho o prazer de falar que eu fiz o meu curso de didatilografia e depois outros cursos também que se sucederam na época no SENAC. E o SENAC sempre abrindo oportunidades, oportunidades, nesse caso agora, de cursos gratuitos. Fala sobre esses cursos aqui, do mês de outubro e dos outros meses também. Então, é muito bacana a gente ter um aluno egresso do SENAC, agora nessa função de ajudar a fazer a divulgação de cursos. Então, o SENAC de Rondônia, a unidade de Icaqual, está com o programa SENAC de gratuidade, com, no caso nosso, com cinco cursos gratuitos na nossa plataforma, para fazer as inscrições. Esses cursos, eles são 100% na modalidade remota, né? E nós pedimos, então, que a população de Icaqual acesse o site do SENAC, que é o www.ro.senac.br. Vai no link PSG, que é Programa SENAC de gratuidade. Lá tem o edital 4. Nesse edital, tem os cursos que estão direcionados à Cacoal. Então, nós temos três cursos em outubro, dois cursos em novembro. E tem pré-requisitos, que é o perfil do aluno que cada curso atende. Então, é muito importante fazer a leitura do edital, faz a inscrição e nós fazemos o agendamento para o aluno vir até o SENAC para fazer a matrícula. Esses cursos, eu estou com uma colinha aqui, a gente tem um operador de computador, que ele é 196 horas. A gente fala que ele é um curso de formação inicial e continuada, FIC. E tem uma garotada aí, que está estudando já o ensino médio, que precisa depois ir para o mercado de trabalho. Então, esse aluno que está ouvindo, que está assistindo, a mãe, o pai, faz a inscrição e estimula o seu filho a fazer a inscrição. Que esse curso, ele é uma porta aberta já para a empregabilidade. Nós temos também uma qualidade do atendimento turístico. A gente tem Cacoal como referência em turismo, hoje no ConiSul, a gente tem parceria, inclusive, com a Secretaria de Turismo, com o Conselho de Turismo. Então, também é um outro curso, ele é de 40 horas, também dessa forma remoto. Já aplicamos ele presencial, agora ele vem de forma remota para atender a comunidade. E gerenciamento de salão de beleza, esses são de 20 horas. Porque o SENAC, ele forma cabeleireiros, ele forma profissionais da área de beleza. Então, esse curso, ele vai proporcionar que esse cabeleireiro, além de ser o profissional de cabelo, ele também é o empreendedor, o gestor do seu negócio, para saber como precificar, como cuidar de estoque e tudo mais. Ou seja, gerir o negócio dele. Exatamente, gerir o negócio dele, para que ele entenda, de fato, quando a gente fala precificação, é qual é o preço que o corte de cabelo, de fato, ele tem que ser executado para o mercado e assim por diante. Então, ele vai aprender a ter uma receita significativa e também fazer com que o seu negócio avance, expande. Deila, para finalizar, a respeito dos cursos ainda, as pessoas que concluírem, tem certificado? Como é que é? Perfeito. Todos os cursos são certificados, a gente tem o certificado do SENAC. E volto a frisar, por ser a marca que tem um legado já no Brasil sobre a profissionalização, a educação profissional, então, ter um certificado com a marca SENAC faz uma diferença grande. E é isso, então, nós seguimos a disposição, agradeço muito, né, vocês terem aberto esse espaço para o SENAC e qualquer dúvida que a comunidade tenha, é só entrar em contato, que a gente tem um maior carinho e prazer em atendê-los. Então, aproveite você, tem a oportunidade de fazer um curso gratuito, né, inclusive aqui eu quero reforçar também os telefones aqui, que são com WhatsApp, que é o 992-26-1501 e também o 3441-4927. Com imagens de Flávio Júnior e do Félix, para o jornalismo da TV Suruí. E aí E aí E aí E aí E aí